Pessoal do Batalhão Maria da Penha já está junto com o Fred Silveira pra falar sobre o confronto que terminou na morte deste suspeito. Fred, contigo. Exatamente, Branc, a gente continua em Campinas, é porque começou a chover bastante agora aqui, mesmo assim a gente vai conversar aqui com a Major, que vai dar detalhes, porque Major, assim que a polícia ficou sabendo dessas ameaças que foram mandadas pra família, de imediato a polícia já agiu, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos, exatamente, ela tinha a medida protetiva de urgência contra o agressor e ele já havia descumprido antes, e ele estava descumprindo, passando de moto em frente de sua casa, já em tom de ameaça, então ela já estava se sentindo ameaçada e coagida. Ela ligou pro Batalhão Maria da Penha, porque é uma assistida nossa, o Batalhão Maria da Penha foi até o encontro dela, as equipes foram ao encontro dela, ela passou um suposto endereço que ele poderia estar, e a equipe já sabendo que ele tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo, chamou outra viatura pra acompanhar. Ao chegar ao local que ele estaria, ao fazer o adentramento, ele estava armado, recebeu a polícia com tiros, houve o confronto, ele atirou seis vezes contra a equipe, as equipes, e ele veio a óbito. Agora, Major, um criminoso, né, que eu digo criminoso, até porque já tem várias passagens confirmadas, condenações, e é um cara que já tinha aquela condenação em dezembro, né, aliás, aquela prisão em dezembro, como suspeito do abuso sexual daquela criança lá, ou seja, o cara estava aqui há cerca de dez dias, segundo a proprietária, mas não deixou de aprontar, tanto é que mesmo com toda essa situação, vinha ameaçando a família da vítima. Constantemente, falando que ela tinha tornado a vida dele um inferno, e que ele ia tomar atitudes que ia acabar com a vida dela também. E ela fez a coisa certa, ela procurou o batalhão Maria da Penha, que de imediato já deu a resposta. Agora, Major, detalhe, criminoso com uma passagem extensa, aliás, com várias passagens pela polícia. Além dessa criança de um ano e oito meses, desse bebê de um ano e oito meses que ele estuprou, tem nos antecedentes dele outro estupro de vulnerável, tem também descumprimento de medida protetiva contra a sua primeira esposa, mais antiga, ele responde, além do... tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, como já foi dito, ameaça, lesão corporal e injúria. Então, a ficha dele era bem extensa. A prova de tudo isso, Major, é que ao chegar aqui, ele não pensou duas vezes para atirar contra as equipes. Não pensou duas vezes. Então, ele já sabia que... Ele não ia parar com o crime, né, Fred? Ele não ia parar. Então, viu a polícia entrar no quarto que ele estava, ele já foi atirando, e a polícia revidou a injusta agressão. Ô, Branquinho, eu quero até finalizar a nossa participação daqui, saindo de cena aqui, mostrando essa equipe, e um detalhe que a Major falou que me chamou muita atenção. A vítima fez a coisa certa. Assim que foi ameaçada, acionou o batalhão Maria da Penha, que o batalhão, de imediato, já foi para resolver a situação, e naturalmente veio aqui para prender esse suspeito, que acabou decidindo atirar nos policiais e também levando a pior. O Ilker encerra a sua vida criminosa aqui em Campinas, onde hoje tentou confrontar a equipe errada, que é a equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás. Branquinho. No giro aí, eu vi que você está na Ceará, agora eu consigo me situar aí mais ou menos. Você está perto aí entre a Anguera e a Castelo Branco, nesse pedaço aí, perto da rua Doutor José Irmano, acho que você está nesse pedaço aí. E você falando com a Major Marinéia, me chamou bastante a atenção o seguinte, porque esse indivíduo já era um cara com várias passagens, e aí eu fico me perguntando, Fred, como que um cara que já tinha outro abuso de vulnerável, já tinha agressão contra a mulher, já tinha vários outros, e aí o cara vai, faz de novo contra uma bebê de um ano e oito meses, contra uma bebê de um ano e oito meses. E aí um cara desse vai preso, e aí por conta de um exame onde fala que não tinha material genético dele, o cara é liberado, o cara é liberado. Eu quero que você saiba com o pessoal da polícia aí, por favor, como é que a polícia se sente em ir lá prender e esses caras serem liberados pela justiça? Exatamente, Branquinha. A gente está tão acostumado a trabalhar junto com os policiais aqui, que um dos fatos que eu mais acho interessante é justamente isso. Eu vou até perguntar para a própria Major, para que ela fale o que eu ia dizer agora para ficar na boca dela. Major, sabendo de toda a passagem, de todas as passagens, de ser um criminoso quanto mais, que foi liberdade, ganhou a liberdade recentemente, a polícia não para. Isso prova de que quantas vezes for solto, a polícia está preparada para ir lá e prender. Sim, cometer o crime, a polícia militar vai agir. Então não adianta achar que vai ficar impune, que vai ficar por isso mesmo, né? A justiça liberou. Cometer o crime, nós vamos atrás da pessoa sim, do criminoso sim. Sempre, viu, Branquinho? Sempre. Esse é o recado que fica aí, porque aqui, com esse batalhão aqui, não tem moleza não, parceiro. Infrigiu a lei, agrediu, em qualquer sentido, vai pagar. Não tem jeito. Fred, Fred, agradeço ao pessoal do Batalhão Maria da Penha, que é uma ferramenta muito importante, porque dificilmente, nesse tipo de crime, você consegue prever o crime. Dificilmente você consegue evitar o crime. Mas esse pessoal aqui hoje, eles simplesmente evitaram mais mortes. Por quê? Põe a mensagem na tela, por favor, aí se tiver. Esse homem, o que ele estava fazendo, você sabe por que ele estava ameaçando? Porque as pessoas ali, os pais da criança, foram procurar uma punição para esse bandido. E aí, por isso, ele achando que as pessoas não deveriam procurar uma punição para ele, ele passa a ameaçar. E aí, hoje, quem ameaça, faz. E esse bandido, eu quero o rosto dele na tela, por favor, ele iria fazer. Ele iria fazer. O que ele fez com a bebê é algo que não dá nem para nominar. E ele ameaçou, ele iria fazer. Então, o que o Batalhão Maria da Penha fez hoje, era seguir no sentido de conter esse homem. Aí, ele escolheu atirar contra a polícia. E aí, ele levou a pior. Pior para ele, melhor para a sociedade. Ele que quis fazer isso, então ele que dançou. Então, Fred, muito obrigado. O Fred vai continuar lá na região. Daqui a pouco, nós vamos trazer mais informações sobre esse caso. Olha só, olha só. Esse homem foi liberado. Gente, o cara tinha cometido abuso contra bebê de um ano e oito meses. O cara tinha um monte de abuso para trás, passagem por abuso, por agressão e tudo mais. E o cara foi solto da prisão preventiva. Por quê? Porque no laudo não tinha material genético dele. Aí não. Aí não. Se você tivesse material genético dele no ABB de um ano e oito meses, simplesmente ela não estaria com vida mais. Graças a Deus que ela está e que ela vai ter uma vida brilhante. Agora, esse aí, esse aí teve o fim que pediu. Ele teve o fim que ele buscou, que ele cavucou com as próprias mãos. Obrigado.